É dia. No Instituto Padre Chico, crianças caminham pelo jardim. Na estante, close no livro Volta às Aulas, em tinta e braile. Naquele tempo reinava Ricardo, e conhecido como Ricardo Coração de Leão. Na biblioteca, uma aluna lê livro em braile. Quando assumiu o trono, partiu para Jerusalém. Luciana Ruiz. Faz 12 anos que eu trabalho aqui no Padre Chico como professora de português. No início eram só cegos, hoje a realidade é diferente. Então, uma sala de aula é composta, por exemplo, por 13 alunos. São alunos cegos, alunos com baixa visão, alunos sem deficiência. Então, a professora que chega na sala de aula, ela tem que chegar com três materiais. Um material comum, que nós chamamos de areal 12, com material em braile. E também com material em ampliado, que é uma fonte verdana, num tamanho 24. Um aluno sobe uma escadaria se apoiando no corrimão, close em seus pés ágeis. Ele é moreno, cabelos pretos e lisos. Usa uniforme escolar, camiseta branca, calça azul marinho e tênis preto. Seus passos são apressados. Vira à esquerda, anda um pouco, para e gira rapidamente para a direita sorrindo. Caminha em direção à biblioteca. Seus braços estão esticados com as palmas das mãos voltadas para frente. Ao chegar na porta, ele para, estica os braços e entra lentamente. A professora toca em seu nome. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3. Aqui é o espaço, aqui é o ponto 4, aqui é o ponto 5 e o ponto 6. Aqui muda de linha, que é o carrinho para voltar. Tipo, ele está aqui, você volta e ele vai para cá. Aqui você volta, se você quiser voltar, se você escrever alguma coisa errada, você volta. E a máquina é dividida em seis pontos, em seis teclas. Ele sorri, apertando as teclas. Eu não leio muito, eu só leio só de quarta, porque eu fico até as 4h15 e venho para a biblioteca. Diogo Teixeira, estudante. A hora ficou só 45 minutos, mas eu gosto, eu peguei o interesse de ler alguns livros. E lá em casa eu não tenho muito livro. Pamela do Carmo, estudante. É, poucos livros que tem em biblioteca pública e tal, em braile. Só em algumas que tem. Então os nossos alunos, eu acredito que gostaram muito. Luciana Ruiz. Mas nós acreditamos que a leitura em braile é muito importante. Porque na leitura em braile, com o tato, ele faz a pausa dele. Ele tem o pensamento dele, a imaginação dele à parte. Vários alunos lêem livros em braile na biblioteca. Eu me lembro na época que era um aluno só cegos. E carecia muito mais da informação que era trazida por mim. E hoje a gente troca muito mais na sala de aula. É uma riqueza, por exemplo, uma atividade com leitura, com simples leitura. Então você vê a parte do gato, a parte da forca. Eu não consigo continuar a leitura. Eu tenho que parar para traçar todos aqueles elementos. Então a presença da criança que não tem deficiência e da pessoa com baixa visão na sala de aula, só enriquece esse contexto. E antes eu tinha mania de ficar tentando escrever história e tal. Só que agora eu parei um pouco. Eu escrevia tudo errado. Aí eu comecei a escrever na Magna com seis anos e... Pedilha nas laterais da máquina. Eu escrevo até hoje. Abre um leve sorriso. Fotografia, Rodrigo Machado. Produção, Melina Cardoso. Reportagem, Júlia Barbom. Edição, Bia Bittencourt. Audiodescrição, Melina Cardoso. Revisão, Lívia Mota Vergon Palavras. Sobre a tela preta, a logomarca da TV Folha.